olá meus amigos bem vindo ao nosso canal orlando mega anúncio com mais anúncios pra vocês pessoal tá aí esse lindo ônibus é um volare vw8 flyer ano 2013 mas antes de começar aqui meus amigos quem tiver interesse nessa máquina aí o link está abaixo do vídeo caso não esteja é porque ele já foi vendido e também a gente não tem como confirmar só se é verdadeiro ou é fake pessoal então é isso na hora da compra pessoal prestar bastante atenção quando for comprar qualquer tipo de veículo né para não levar golpes e vamos lá com o anúncio pois é meus amigos e como falei para vocês é um volare né é vw8 flyer ano 2013 é ele vem com ar condicionado aí todo revisado pronto para trabalhar e pessoal ele se encontra em manausa no estado da amazônia aí e tá aí como vocês podem ver no bairro alvorada né tá muito bonito todo interesse o carro e o valor dele é cento e cinquenta mil reais só repetir para vocês o valor dele é cento e cinquenta e cinco mil reais tá aí um ônibus pronto trabalho né pessoal é toda arrumadão revisado carro 2013 top todo pronto viu e pessoal todos esses anúncios são da olx meus amigos é como eu falo para vocês se você está com um carro quer vender ou quer comprar algum tipo de veículo alguma coisa ou ferramenta vai na olx pessoal lá tem de tudo né se não achar ela não acha mais de canto nenhum e é isso pessoal não esquece de se inscrever no nosso canal também deixar aquele likezão e compartilha pessoal né e bora para mais um vídeo